Hoje a gente vai jogar Project Playtime pela primeira vez! Vamos lá! Oi, eu sou o Hugo! E eu sou o Hugo! Gente, eu tô muito animado porque a gente vai jogar agora um novo jogo do Pop Playtime, o Project Playtime! É isso aí, gente! Então vamos lá! Gente, eu já tô aqui no vagão do trem do Boxe Buu! Caramba, gente! Mas qual será que é a primeira coisa que você tem que fazer? Eu tenho... Ali, gente, tá escrito o que a gente tem que fazer. E, amor, você quer contar pra ele? A gente vai precisar encontrar uma parte de uns bichinhos, de uns bonecos e dá pra ver o boneco em terceira pessoa. Olha que legal o player, amor! Gente, basicamente, depois que você sai do trem, você tem que encontrar uma máquina de brinquedos e que lá tem três puzzles. Você tem que resolver esses três puzzles e aí você vai receber uma parte do... Um brinquedo. É, uma parte do corpo de um brinquedo. O objetivo final é você fazer um brinquedo gigante! E olha só quem eu já encontrei aqui, o Boxe Buu, galera! Que bonitão! E aqui atrás tem uma coisa escrita quiet, pra ficar quieto, gente, beleza? É, silêncio! E já chegamos na nossa primeira sala, bem legal! E tem a Cat... É a Cat V! É a Cat V! E aí tem o Boxe Buu, tem a Pop na parede. E, gente, essa é a máquina dos três puzzles! Olha só! E a gente tem que acertar os três puzzles! Vamos começar por esse aqui, vamos lá! Tá! Eu tenho que ligar ela? Liguei! Beleza! Ah, eu entendi! Ela vai tocar uma sequência pra mim no piano e eu vou ter que acertar! Ai, que legal! É tipo aquela brincadeira do Banzo que tinha no Pop Play Time 2, só que dessa vez é nesse piano! Você tá pronto? Ai, pronto eu não tô, mas eu tô esperando ele tocar! Meu Deus, ele tocou, galera! Eu não vi, mas eu acho que esse aqui... Uh, deu certo! Beleza! Boa! Agora, esse e esse, tudo bem, tá dando certo! Esse, esse e esse, tá! Vermelho, beleza! Ai, meu Deus! Meio, esquerda, direita, direita! Duas vezes a gente... Duas vezes! Isso daí! Boa! Qualquer coisa, se eu me perder, você me ajuda? Eu ajudo! Porque eu vou estar em dois! Ali, ali, duas vezes e o último uma vez! Ah, então certo! Boa! E agora um ali, um aqui, eita! Nossa, e volta no meio, volta no meio! Duas vezes ali e no meio! Uh, deu certo! O primeiro foi, gente! Primeiro puzzle resolvido, mas agora vamos para o nosso segundo puzzle! Gente, o segundo puzzle é esse aqui! Vamos ver o que a gente vai precisar fazer! Ah, vai ligar uma luz e eu vou ter que acertar a luz! Então isso aqui vai ter que envolver muita rapidez minha! Vamos ver se eu consigo! É isso aí! Aqui, foi! Quando a luz acende, gente, você tem que ser o mais rápido possível! Gente, quem não sabe, eu tô jogando e tá difícil, meu Deus! Calma aí! E aqui? Deu certo! Vai, vai, vai! Último! Não vou errar nenhuma! Não errei nenhuma! Ó, perfeito! Gente, perfeito! Conseguimos o segundo puzzle! Só falta mais um puzzle! Mas olha só! Eu sou o player e eu vi que dá pra fazer uma coisa! Se eu apertar R... Eu dou um rolamento, gente! Gente, dá pra fazer rolamento! De novo, de novo, de novo, de novo! Vai, vai! Olha só que bonito! Mas agora, a nossa última missão! Vamos ver o que vai acontecer! Você cliquei... Tá bom! Beleza! Eles vão acender as cores gerando vários códigos aleatórios! E a última cor que ficar acesa, eu vou ter que colocar de novo nelas! Ah, você tem que acertar a sequência correta da última que ele mostrar! É tipo um jogo da memória, mas vamos ver! É, você tem que acertar pelo menos os dois! Tá! Meu Deus, isso vai ser difícil! É a última! É esse, tá! Tá! Aqui, aqui, aqui... Ah, aqui... Eita, falei pra ver, gente! Aqui, aqui, eu não lembro! Pô, meu Deus, gente! Ai, qual que era? Era aqui! Mais um, mais um aqui, talvez! Aí... Um aqui no meio! Será? Esse acertou, eu não acredito! Caramba! Gente, eu tenho que acertar mais um! Vai, concentração agora! Concentra, concentra! Tá! Dois embaixo! Esse, opa, esse, 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 esse... Tinha um em cima, né? Tinha um em cima, tinha um em cima! Agora eu não lembro! Eu acho que esse do meio também tava... Não, o do meio! Eu acho que tava! Uh, tava! E esse aqui, será? Não, não, esse não tem... Esse! Acho que esse aí tava... E esse? E esse! Ai, não acredito que ele se acertou! E ó, e chegou a primeira parte do nosso boneco que a gente vai ter que montar pra fazer um boneco gigante! E chegou a Cat B! É a cabeça da Cat B! Ih, gente, e o que você tem que fazer? Eu tenho que levar ela lá na máquina de brinquedos que é pra lá, galera! Eu vou correr lá pra lá! Ah, legal, legal! Olha só essa fábrica! Gente! Olha só o Boxe Bull! Gente, tem o Boxe Bull e estamos chegando na parte que a gente joga esse brinquedo, essa parte do brinquedo! E olha só! Uh, a Mommy Long Leg! É que a gente, a máquina de brinquedos jogou ela! Joguei, beleza! E agora ele falou que tem que fechar a porta! Fecha rapidinho! Tem que fechar rápido! Fechei, fechei! Por que você tem que fechar rápido? Dá uma olhada! Olha quem tá vindo ali! Gente! É o Huggy Wug! Eu já vou dar uma bater nele! Eu vou bater nele! Eu vou bater! Não dá pra bater nele! Gente, esse cara aqui! Gente, eu quero pegar ele depois na porrada, amor! Mas eu acho que não tem como, amor! Eu acho que você só tem que correr para as colinas! Tá bom! Abriu de novo! Eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Ele sumiu! Ele sumiu! Será que dá pra abrir? Não! Olha só! O P.J. Paga Pillar! É o P.J. Paga Pillar! Tá bom! Mas ele tá pedindo pra eu ir lá pro outro lado, galera! E eu vou rolando! Ui! É isso aí, gente! Tá, eu tenho que ir pra cá! Mas se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! E agora eu tenho que fazer isso aqui, ó! Ah, gente! O Guri tem que ir pra lá pro outro lado! É, só que daí tem um tempo que isso aqui fica aparecendo e não aparece! Agora apareceu! Ah, é isso! E aí vai! Vai, vai, vai! Foi, foi, foi! Meu Deus! Beleza! Ah, cheguei na máquina de brinquedos! Gente, essa é a máquina que vai fazer o boneco gigante! Gostei! Ah, eu tenho que abaixar ela! Eu vou abaixar ela! Daí você coloca sua Burberry Peppic lá em cima e aí puxa pra baixo! Olha só! Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar! Olha só! Nossa, eu vou criar um novo brinquedo então! Eu acho que é isso! É isso aí! Gente, tô amando! Foi! Ah, você falou pra parar! Nossa, eu tenho que entrar dentro do armário rapidinho! No armário? Mas por quê? Aí, dentro tem o armário! Vai, vai! Entra! Calma, entrei! Ui, o Huckuck está perto! Gente, o Huckuck está aqui! Passou o bichão! Ele passou bem ali, gente! Não acredito! Cuidado, fica em silêncio! Fica em silêncio pra ele não ouvir a gente! É verdade! Meu Deus do céu! Ele falou que a área está limpa! Sai da caixa! Pô, vou sair, né? Não, ele está aqui! Ele está aqui! Ele não estava limpa! O Huckuck pegou a gente! Huckuckuck chato! Pô, já morreu no tutorial! Gente! Gente, ele falou que não é seguro! Não, o Huckuckuck está carregando a gente! A gente vai lá pra uma escotilha! A gente foi sequestrado pelo Huckuckuck, galera! E ele jogou a gente nesse buraco! E tem outros players ali dentro! Nossa, o Joe e o outro! Ah! O Joe e a Maggie! Olha, tem um monte de Huckuckuck, eu tenho que acertar eles! É isso aí, gente! É uma escotilha de Huckuckuck! Gente, mas eu estou junto com os personagens aqui! Acho que agora a gente vai virar um time! É, só se for! Ah, eu tenho que derrotar todos eles pra gente ser libertado daqui! É isso aí! Será que o Joe e a Maggie não vão ajudar a gente, não? Eles estão nem aí! Eles estão só vendo eu fazer as coisas! Eles só estão de boa, esses caras chatos! Gente, agora falta esse aqui! Acho que deu certo! Deu certo! Deu certo, será? Deu! Eu voltei pra casa! É porque, gente, pra você ser libertado desse lugar dos Huckuckuckuck, um outro player tem que salvar você! Ah, ele me salvou! O Bill salvou a gente! Obrigado, Bill! Olha só que bonito ele é! Ele é igual a eu! Gente, que bonito! É verdade! Tá, e agora o que eu preciso fazer? Ah, eu tenho que parar o tempo! Não, ali está escrito assim, você tem que encontrar um buraco aberto! Aí coloca sua mão pra baixo e puxe! Porque aí você vai salvar os outros players! Tá, vamos lá! Coloquei! Calma, está carregando! E aí quando está carregando é porque você está puxando um player da escotilha! Puxei um player! Boa! É isso aí! Agora eu vou terminar com isso aqui! Isso, termina ali! E agora puxando! Estou puxando! Estou puxando! Força bruxa! Eu queria não pegar a gente de novo! Escape! Nossa, eu acho que a máquina vai explodir a fábrica! Não, não, gente! Agora todos os players estão indo para esse lugar! Vamos, vai! Vai, vai, vai! A gente tem que fugir para o trem! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Desce! O negócio não desce! Desceu! Foi, 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 foi! Corri, 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 corri! Meu Deus! Vai, vai! Esquerda, esquerda! Nossa, eu vou rolando! Ai, amor, cuidado! Gente, está tendo um barulhão! É, entra do trem! Entra do trem! Para o outro lado! Para o outro lado! Corre, corre, boneca! Corre, player! Direita, direita! Ai, não é! Não é! Esquerda, esquerda! Vai, vai, vai! Aqui, 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 aqui é a saída! Ai, que boa! Ai, essa saída... Tá, o trem! Gente, o trem não está ali! Cuidado! Ai, meu Deus! Ah, eu tenho que chamar o trem! Deixa eu chamar ele! É, puxa esse símbolo porque aí o trem vai saber que você está ali dentro! Tomara que dê certo, galera! Eu estou quase suando aqui de tanto a apreensão que eu estou! Pois é! Vai, 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 foi! Gente, o trem vai chegar daqui a pouco! Já pensou eu sou atropelado por ele? Já pensou isso não é legal, não! Nossa, eu estou esperando alguém vir por trás para dar uma chicotada nele! Está vindo, eu estou ouvindo barulho! Cadê, 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 cadê? Eu acho que ele vai chegar, ele vai chegar! É só ter paciência! Gente, não está vindo! Meu Deus, que... Imagina se chega, tipo, um monstro para pegar a gente! Ah, não, acho que é lá, aquelas coisas que eu perdi vindo! Olha o bicho vindo! Olha o bicho vindo! Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo! Vem, 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 trem! Vem, rápido! Chegou, gente! O trem chegou! Meu Deus! Agora a gente tem que entrar aí, a gente vai ser liberto dessa fábrica! Gente, eu só quero sair desse lugar! Vai, vai, aqui, aqui, abre, 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 abre! Não, eu vou entrar numa outra, eu não vou entrar na primeira! Vai! Vou entrar na última! Abre, abre para mim! Não abriu! É na frente só! Ah, eu vou nessa aqui, vou nessa aqui! Entrei! Gente, conseguimos escapar! Boa! Gente! Agora, gente, a gente vai descobrir como é jogar sendo o Huggy Wuggy! Será? E é ele que está falando? Ele está falando que os outros estão com fome! Não é ele que está falando, é alguém que está dando ordens para o Huggy Wuggy! Quem será? Ele falou para capturar os outros! Olha só o braço! Gente, eu estou jogando com o Huggy Wuggy! Eita, a sombra dele! Que legal! E eu preciso agora bater nos players e alimentar meus irmãos! Tá, vamos lá para a pilha! Gente, basicamente o Huggy Wuggy tem que sabotar a máquina dos puzzles! Porque assim os players não vão conseguir seguir com o plano que a gente já fez, entendeu? E olha quem está aqui, olha quem está aqui! Tem um player e você vai ter que dar um jump scare! Toma, toma, toma! Eu tenho que bater nele! Mas... Oh, coitado desse player! Aí você tem que pegar o player e jogar ele lá naquele buraco que foi o Hugo e o Hugo que fez com a gente! Ah, para eu jogar, para alimentar o Zaka Hug! É isso aí! Foi embora! Boa! Tá aí agora! E aí você tem que fazer isso com todos os players! Será que tem mais para cá, gente? Vamos ver para cá se tem alguma coisa! É, ele falou que não pode! Não pode deixar eles se escaparem! Vamos ver! Eu vou explorar a fábrica! Não, não pode ir para cá! Ah! Tem que jogar todos, porque senão os que ficam para cima eles vão interferir! Olha só que legal! Agora eu tenho... Eu posso invocar um Aka Hug aqui! Que legal! E eu vou colocar ele bem aqui! Oi, Aka Hug! Gente, eles vão ficar tipo meio que de vigília! Eles vão ser os olhos do nosso Hug! Eu gostei! Eu amei disso! Mas agora eu tenho que ir lá para outra parte! Vamos ver o que tem aqui! Vamos ver, vamos ver! Tem um player, tem um player! Tem um player! Oi, player! Ei! Nossa, você vai morrer! Você vai limitar a tábua no player! Toma, toma, toma! A Hug vai te comer! Tomou? Nossa, Jump Scare! E agora eu pego ele e alimento meus amigos! É isso aí! Mas eu acho que vai ter mais player ainda! E você deixa um ali de vigília! Agora eu posso sabotar a máquina apertando o G! Ó! Sabotei ela! Não funciona mais! Agora os players não vão ter como escapar, gente! Não mesmo! Vamos ver se... Olha só! Tem um ali, tem um ali! Vai, vai! Jump Scare! Você toma! Caramba, esse foi mais rápido que tudo! Esse foi! Eu vou alimentar agora meus irmãos! Para alimentar toda minha atitude! Irmão! Foi, galera! Vamos ver se tem mais aqui! Tá faltando alguém! Tá falando put in the ground! É isso! Tem mais player, gente! Tem que colocar todos os players! Não pode faltar nenhum! Porque senão eles vão ganhar! E a gente, como é o Hug Hug, a gente tem que ser o Hug Hug ganhar! É, mas não tô encontrando mais ninguém! Será que... Será que tem mais ou não tem todos? Será que ele tá escondido? Não! Acabei de achar! Eu vou por trás dele! Eu vou por trás! Eu vou por trás! Toma! Ai, que dor! Não sobrou! Não sobrou nada! Agora joga ele para o Soca Hugs! Vai embora! Vai embora! Foi embora! Ih, gente! Não sobrou nenhum! Esse foi... Oh! Boa! Ele falou o Terry na porga! Tipo, destrua eles! Será que tem mais, então? Não! Gente, quantos players tem ali? Não sei o que... Oi, Aka Hug! Tudo bem com você aqui? Olha, não tá ajudando em nada, né? Eu percebi isso! Eu acho que ele tá aqui! Aqui não tinha ninguém! Vamos ver! Ele deve ter aparecido aí, então, amor! Não! Eu acho que é isso! A gente completou a missão! Gente, esse foi o tutorial do Project Playtime! Depois a gente vai jogar em... Como é que é? Em... No multiplayer dos outros jogadores! Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo de Project Playtime! É isso aí, gente! E outra coisa! Se você quiser ter pelúcias lindas como essa, você vai ter que comentar uma palavra mega secreta! E a palavra do vídeo de hoje vai ser... Boxe Blue! Pega seu Hug, Hug, Hug... E se você quer ter Hug, Hug, qualquer pelúcia... Primeiro comentário fixado! Tem um link pra nossa loja Gojo Toys! É isso, gente! Um beijo! Muah!